A segurança contra incêndios é um aspecto fundamental para garantir a proteção de vidas e patrimônios em ambientes públicos e privados. A regularização das normas de segurança contra incêndios é um passo essencial para assegurar que edificações estejam preparadas para prevenir e combater incêndios de maneira eficiente. A falta dessa regularização pode acarretar graves consequências, tanto para os responsáveis pelos imóveis quanto para os usuários. Em casos de incêndio, a ausência de medidas de segurança adequadas podem resultar em tragédias, além de prejuízos financeiros significativos. Por isso, é fundamental que proprietários e administradores de edificações estejam atentos às exigências legais e realizem as adequações necessárias para obter o certificado. Por isso, a 10ª Companhia Independente de Bombeiro Militar Alves Daroite, de Sorriso, através do comandante Tiago Reis, reforça a importância da regularização. Agora é uma campanha intensa de instrução aos empresários locais para que a gente tenha a regularização de segurança contra incêndio e pânico predial dessas empresas e também a regularização do alvará de incêndio. A gente quer mostrar para o empresário que é algo muito simples e rápido. A maior parte das empresas, elas conseguem solicitar o alvará do Corpo de Bombeiros e se regularizar em relação aos preventivos pela própria internet. Então, é algo digital. A gente vai divulgar esses panfletos, vídeos para esses empresários, para que todos tenham o seu alvará do Corpo de Bombeiros em dia. Não deixe de ter. E lembrando que aqui em Sorriso é um dos poucos municípios que é exigido o alvará do Corpo de Bombeiros para que tenha-se o alvará da Prefeitura e o Habits, no caso de condomínios. Então, graças a Deus, a gente já tem a maior porcentagem da sociedade regularizada devido a essa exigência, mas a gente pede enclarecidamente porque tem uns que já estão com o alvará para vencer e outros que ainda não têm os seus preventivos devidamente adequados. A gente sabe que esses preventivos, eles são justamente pela segurança da empresa, não é do Corpo de Bombeiros. Isso facilita o nosso trabalho na atividade operacional, mas a segurança é para o empresário. Então, tem que ver com investimento e não ônus a ser regularizado em relação aos incêndios. A gente viu um caso triste agora em Cuiabá, que foi o Shopping Popular. Lá, no caso, existiam os preventivos, mas mesmo assim ainda notamos o que pode ocasionar. Às vezes, uma falta de um detector de incêndio, um sprinkler, tudo bem dimensionado.